Chô 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 O ninho de uma casaca não parece ninho não Parece mais o passeio do pajau do sertão Chô 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 Chô, casaca de couro Cantando as duas na teia, cantando as duas na teia Chô Chô Chô, casaca de couro Cantando as duas na teia, cantando as duas Em riba do pé de turco tem um ninho de graveto Tem garrancho de jurema, tem pau branco, tem pau preto Tem lenha que dá pra facho, tem vara que dá espeto Eu digo Chô Chô Chô, casaca de couro Cantando as duas na teia, cantando as duas na teia Chô 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 Chô, casaca de couro Cantando as duas na teia, cantando Uma gritota responde, uma baixota também Parece mulher pilando pro mod fazer xerém Subindo e descendo as asas como os seios do meu bem Chô 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 Chô, casaca de couro Cantando as duas na teia, cantando as duas na teia Chô Chô Chô, casaca de couro Cantando as duas na teia, cantando Eu nunca vi desafio, mais bonito, mais igual Duas casacas de couro, quando começo a cantar Parece doze rioleiros, um galope a beira-mar Amigo Enfia Olha a careca Amigo